Pode até parecer que no período com menos chuva, a quantidade de mosquitos transmissores da dengue acaba diminuindo, mas na verdade, nas altas temperaturas, eles reproduzem ainda mais, mais rápido. Ou seja, em pouco tempo, pode haver mais mosquitos por aí. Só porque não tem caído chuva com tanta frequência, não quer dizer que é tempo de dar trégua para o Aedes aegypti. Que a água para ele é fundamental, a gente já sabe, mas o clima também ajuda bastante. Por isso o trabalho dos agentes de endemias não para. Todos os dias eles vão em busca dos focos do mosquito nas casas. Seu José mostrou o quintal para a funcionária e por aqui está tudo certo. Não deixar a água empoçada, vazia, essas coisas, é o que eu faço. Eu vejo uma vazia velha enterrada no quintal, eu já vou lá virar de perna para cima e trago de volta. O meu serviço é esse. As altas temperaturas também são favoráveis para o Aedes aegypti. É que no calor, o ciclo de reprodução dele acontece mais rápido. Ou seja, em menos tempo, a quantidade de mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e também o zika vírus pode aumentar na cidade. Se o ciclo dele, da larva do ovo até a fase adulta, dura de 10 a 12 dias, vai cair para 7 dias, por conta das temperaturas altas. Os cemitérios de Arassatuba também são alvo constante dos agentes. Aqui eles recolhem possíveis criadouros e buscam vasos de plantas com água. Mas durante essa rotina, eles ainda encontram dificuldade para acabar com os focos do mosquito. Tem uns que estão soltos, no caso esse aqui ele está pregado. Aí a gente vai estar orientando para o responsável do cemitério, avisar para a família para estar furando, porque aqui você viu, vai acumulando água. Então nesse caso de imediato, a gente vai colocar o larvicida, que é assim, é só no momento. Mas depois aí a gente vai estar passando para eles tomarem as precauções. Os casos de dengue vêm caindo mês a mês em Arassatuba. Em setembro, por exemplo, um caso foi registrado. Desde janeiro a gente vem intensificando várias ações no município, até mesmo por conta dos casos de chikungunya, de zika vírus, que tem no país, né? E que tem assombrado muitas pessoas, até por conta das consequências que essas doenças podem trazer. E são doenças, né? Tanto a chikungunya como o zika vírus, transmitida pelo Aedes aegypti. Então os cuidados são os mesmos que eu tenho para evitar a dengue. E aí a gente percebeu o engajamento maior da comunidade também nessa luta contra o mosquito.